Se eu não for a pessoa certa pra você Dúvida, amor, que outro alguém no mundo possa ser Somos dois seres feitos um pro outro Feito, brasa e fogo, história sem final Inconsequentes, cheios de defeitos Mas todo mundo é, isso é tão normal Então fica assim, a gente se entrega e deixa acontecer Você jurar pra mim que a nossa história é a gente que vai escrever Tô te esperando, aqui sempre no mesmo lugar Intensamente eu vivo só pra te amar Cada pedaço do meu ser precisa de você Não jogue fora, nossa chance é amor de ser feliz Vou fazer diferente como eu nunca fiz Te entrega pra valer e deixa acontecer Somos dois seres feitos um pro outro Feito, brasa e fogo, história sem final Inconsequentes, cheios de defeitos Mas todo mundo é, isso é tão normal Então fica assim, a gente se entrega e deixa acontecer Você jurar pra mim que a nossa história é a gente que vai escrever Tô te esperando, aqui sempre no mesmo lugar Intensamente eu vivo só pra te amar Cada pedaço do meu ser precisa de você Não jogue fora, nossa chance é amor de ser feliz Vou fazer diferente como eu nunca fiz Te entrega pra valer e deixa acontecer Iê, 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 iê Iê, 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 iê Iê, 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 iê E aí E aí E aí E aí Obrigado.